O que é isso? Se for pobre, vai de ônibus ou de bonde. De bonde? Deixou o doutor escapar? Eu não tive culpa. Eu paguei pelo serviço que você não fez. Não, fala assim comigo que eu não gosto. Eu também não vou devolver a remerreca que você me deu, porque eu não tive culpa se o doutor dá a minha olho. Aqui, ó. Ninguém presta greche na minha cara, não, hein? Você merecia uma surra, seu moleque safado. Ninguém me chama de safado. Tá me desafiando? Você tá me machucando. Doutor Afonso? O que está acontecendo aqui? Dona Laura, como vai? Muito espantada. O senhor está batendo nesse menino? Batendo? Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Eu estava ensinando pra ele um truque de luta livre. Eu gosto muito desse esporte. E o meu amiguinho aqui também. Não é? É. Então, olha. Toma aqui. Toma um sorvete bem gostoso. Ih, pode dando meia-volta, que aqui não é a casa de misericórdia, não. Hoje não tem esmola. Nem hoje, nem amanhã. Eu não vou pedir esmola, não, dona. Eu vim saber se é aqui que mora a pessoa que perdeu a carteira. Foi você, seu ladrãozinho. Pois então não vai sair daqui enquanto não devolver a carteira. Mas eu vim aqui pra isso? É sintomidade. Ela tá esperando o quê? Você não tá comigo, não. Tá querendo me levar no bico, seu moleque? Se não tá com você, você tá fazendo o quê aqui? Eu vim conferir se mora aqui mesmo a pessoa que perdeu a carteira. Ela é irmã da Elzinha, né? Você veio conferir coisa nenhuma. Você veio espionar a casa pra depois, mais tarde, na surdina, quando não tiver ninguém aqui, né? Você pensa que você me engana? Esse é irmão desse. A senhora é completamente biruta, né? Você me respeite! Ou então eu corto... Mamãe! 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 Quem disse que eu vou fazer sermão? Tem bola de cristal agora, por acaso... Eu só quero saber o que aconteceu. Tô cansado de todo mundo mandar em mim. Eu entendo. O senhor também manda em mim. Principalmente depois que casou com a Alzinha. Virou mandão de uma vez só. É, pode ser que você tenha razão. Mas o que eu acho, filho, é que uma criança não pode trabalhar e deixar de estudar. Mas eu não posso perder tempo estudando. Ninguém perde tempo estudando, Franza. Mas o que eu queria mesmo, era adotá-lo como filho. O quê? Isso mesmo que você ouviu, Franza. Eu gostaria que você fosse meu filho, com a Alzinha. Tô falando sério. Não acredita em mim. Gostou da ideia? Diga que gostou, fale alguma coisa. Gostei. Mas tem problema. Sim. Eu vou ser irmão da Letícia. Eu não vou poder casar com ela como cresceu. Tá bem, né? Você não vai casar com a Letícia. Mas vai ganhar uma bela de uma irmã. Além da linda Alvinha, é claro. E acredite em uma coisa, Franzé. Escuta este homem que já aprendeu muita coisa em questa vida. Irmã é muito melhor. É um amor que não acaba nunca. É um carinho que dura pro resto da vida. Não é melhor. Não é melhor. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, Franzé. Franzé. Você me dá a honra de ser seu pai. Eu também dá uma brasa. Franzé. Abertura